Nosso mundo de encanto Onde tudo é mais bonito Faz brilhar o nosso amor E a gente fica cada vez mais juntos Onde manda o sentimento Quem só perde a razão Quando o corpo tem vontade O povo invade a alma de tesão E o mar se volta, um beijo, estrelas caindo É noite chegando, um beijo fácil, um pedido Que Deus abençoe de vez essa nossa paixão Pra seguir com você essa nossa união E a gente se ama de verdade Não vamos deixar de nos querer O amor não tem cor, não tem idade Amo você A gente se ama de verdade Não vamos deixar de nos querer O amor não tem cor, não tem idade Amo você Nosso mundo de encanto Onde tudo é mais bonito Faz brilhar o nosso amor E a gente fica cada vez mais juntos Onde manda o sentimento Onde manda o sentimento Quem só perde a razão Quando o povo tem vontade O povo invade a alma de tesão E o mar se volta, um beijo, estrelas caindo É noite chegando, um beijo, estrelas caindo Que Deus abençoe de vez Que Deus abençoe de vez essa nossa paixão Que Deus abençoe de vez essa nossa paixão Pra seguir com você essa nossa união Que a gente se ama de verdade Não vamos deixar de nos querer O amor não tem cor, não tem idade Amo você E a gente se ama de verdade Não vamos deixar de nos querer O amor não tem cor, não tem idade Amo você E a gente se ama de verdade Não vamos deixar de nos querer O amor não tem cor, não tem idade Amo você E a gente se ama de verdade Não vamos deixar de nos querer O amor não tem cor, não tem idade Amo você E você